Música Enquanto vai acontecendo a chamada para a próxima prova, Marcos, rapidamente, quero fortalecer aí o pessoal que está agradecendo a oportunidade de estarem acompanhando seus parentes, amigos, para quem não está aqui na cidade, esse é um grupo de apoiadores desse evento, né? Gisele Coelho, Nutrição Esportiva e Emagrecimento, Clínica Ângela Lang, Restaurante Buffet Zen e SOS RIM, Hemodiálise Domiciliar e Hospitalar. Música Aí, vamos para a primeira troca, revezamento, o atleta da equipe da raia número 3 do CESP Maringá A sai na frente, seguido pelo WSB, que é o WS Natação Competitiva, uma imagem um pouco mais aberta, a gente pode ver a diferença mesmo, o atleta saiu muito forte, métodos finais, vai entregar para o companheiro, CESP Maringá A bem na frente, vamos ver, seguido pela raia single WSB, que é a da equipe WS Competição, raia número 6, o Santa Mônica D, também já na piscina. Música Fechando o revezamento, na raia número 3 do CESP Maringá A, o último atleta já na água. Música Vai fechar, olha, no ritmo muito forte também, vem para fechar, rápida, com muito gás, a diferença é considerável. Últimos metros para a equipe CESP Maringá A, com um tempo de 2 minutos e 7 segundos, CESP Maringá encerra a sua participação. Olha, a chegada agora vai ser emocionante, hein? Vamos ver, raia de número 5, WS e Santa Mônica. WS Natação em segundo lugar, Santa Mônica D em terceiro. E fechando a participação, a raia de número 4, Clube Comercial A, Semel Cascavel. Mais alguns apoiadores que nos ajudam e possibilitaram a transmissão, da transmissão do troféu Germano Bayer. CPPM, Centro de Psicologia Positiva e Mindfulness do Paraná, a Lampar Tecnologia e o app Onde Ir Curitiba. Baixe já em seu celular, versões Android e também iOS. Música Aguardando a liberação pela direção da prova, nessa segunda série nós teremos 3 equipes, 6 equipes do Curitibano, né? Uma equipe do Santa Mônica e uma equipe da Ativa Esporte Total. Vamos na confirmação das raias, então. Raias número 1, Curitibano H. Raias número 2, Curitibano F. Raias 3, Curitibano C. Raias 4, Santa Mônica C. Raias 5, Ativa Esporte Total D. Raias 6, Curitibano E. Raias 7, Curitibano G. Raias 8, Curitibano D. Prova liberada. Raias 9, Curitibano. 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 Na tomada um pouco mais aberta A gente vê ali, ó, disputa abraçada, abraçada Um ritmo forte Ó, no visual A raia 4 O Santa Mônica C entrega na frente Clube Curitibano C Primeiro, seguido pelo Clube Curitibano F Em terceiro, Clube Curitibano H E em quarto, Santa Mônica C A diferença aumenta um pouquinho Com mais de dois corpos na frente Vai entregar com bastante segurança Pra quem for fazer o fechamento da prova Aí, isso vem tranquilo Raia de número 5 Que é o ativo E é o ativo Raya de número 3 Mudanças aqui, vamos acompanhar pelo telão Ative Esporte Total D Raya 4, Clube Curitibano E Raya 5, Clube Curitibano G E Raya 6, Clube Curitibano D Rafa, rapidamente os comentários Luiz Prado, com certeza vamos acompanhar Boa sorte Ismel ACC Gabriel Menon, na torcida pela Associação Atlética de Cascavel Newton Novelli, a tia Melani Rossoni está na Polônia Assistindo suas provas, torcendo por você Já tivemos participação na Polônia E no Chile E o Jô Barreto vai Matheus Sensacional, sensacional A gente fica muito contente Enquanto a gente viu a equipe fazer a última equipe a lançar o seu nadador Acompanhando agora o pessoal que já está mais na frente ali Puxando num ritmo muito forte Agora na câmera um pouco mais aberta Vamos lá conferir Raya de número 4, Clube Curitibano E Entregou muito próximo Do Raya 6, Clube Curitibano D Na imagem final, disputa abraçada, abraçada Vamos ver como é que se comporta aí na reta final Últimos metros Vai ser na batida, hein Clube Curitibano E, Raya 4 em primeiro lugar Raya número 6, Clube Curitibano D Raya número 6, Clube Curitibano D Nessa quarta série da prova número 9 ainda Estamos na prova de número 9 No revezamento, né Ative Esporte Total A está na Raya 1 Raya 2, Santa Mônica B Raya 3, Santa Mônica A Raya 4, Clube Curitibano A Raya 5, Ingapu A Raya 6, Clube Curitibano B Raya 7, Gustavo Borges A Raya 8, Cataratas Natação Raya de número 4, Clube Curitibano A Entrega na frente Seguidos por Ingapu na Raya 5 E Raya número 6, Clube Curitibano B Na imagem mais aberta Aí a gente consegue acompanhar A diferença entre os três primeiros É muito pequena E ao mesmo tempo Os três primeiros vêm em um ritmo muito forte Muito forte Para entregar O seu colega Clube Curitibano na frente Na Raya 4 Seguido por Ingapu A Na Raya de número 5 Logo atrás Na Raya de número 6 Clube Curitibano B Olha que pega bonito Festa tá bonita Olha a torcida Agora sim A torcida empolgada Aqui Ingapu A passou Vamos lá ver se o Curitibano Nos últimos metros Recupera Na batida Deu Ingapu Equipe A Na Raya número 5 Clube Curitibano A Em segundo E Clube Curitibano B Em terceiro Fechando Os três primeiros Dessa quarta série Mas pelos tempos Ali ó Ingapu fez um minuto e um Clube Curitibano A Em um minuto e três E Clube Curitibano B Também um minuto e três Parabéns a todos E o C E o C E o C E a